E aí galera, mais um lixão Retro Gamer. Vamos mostrar aqui o que tem. Interessante. Começando. Aqui não é adiante essa parte, viu? Tem tudo. Nintendo DS. Tem vários aqui, tudo na casa dos 3.300. 3.300. E aí galera, 4.400 com ação de memória. 8.800 um M-Boy SP. Os M-Boy Clode transparente. 5.500. Sem caixa. M-Boy SP do edição do Famicom. Aqui ó, 33.000. Caro, que dói. Ó 0,07. 2.200. Street Fighter 2, 550. Dragon Ball 2, 330. Playstation 2 Disney ali ó. 9.900. Aqui embaixo galera, olha só. 11.000. Playstation 2 Disney. Super Famicom. Branquinho com manual e tudo. 7.700. Depois o Nintendo 64. 6, tá? De quanto cabeça? 6.600 esse daqui ó. O manual e tudo tá tendo. Ó. Xbox 360 com Kinect ó. 5.500. Precinho com um, viu? Tem Play 1 aqui. Não, Play 2 Disney também aqui ó. 11.000. Ó o. Playstation 4 HD. 16.500. Tudo jogado aqui, é bagunçado. Cara, aqui é relaxado, mano. Nunca gravei aqui, tá sendo a primeira vez. Opa, Wii U, Mario Maker. Olha só galera, Mario Maker. 7.700. 3.500. Barato. Vamos ver. 7.700. Playstation 2. Tem manual, mas não tem a caixa né. 4.400. Não é junk. Daqui eles vão garantir essa parte. Play 1 por 3.000. Playstation 2 ó. Pô, Playstation 2 não. Playstation 4. É diferente a base, olha. Parece que ele tem uma base. 16.500. Olha o Dreamcast. A caixa já tá meio que... É o arcade do Dreamcast esse. 6.600. Gamecube. 5.500. O que que é esse aqui? Fone de ouvido. Nintendo 64. 9.900. Ele tá com esse preço. Não, não tá com expansão de memória. Tá caro. Caríssimo. Aí galera, aqui é... Essa parte é só isso mesmo aqui, viu? De videogame. Olha aqui galera, que box bonito, mano. Playstation 3, Street Fighter, 1100. Que box bonito. Mortal Kombat, 2.000. 2.000. 2.000. 2.000. 750. All floors of 5.500. Bora, vamos lá no... No junk lá. Essa televisão aqui. Olha só a bagunça. Que é esse aqui? Olha essa televisinha aqui, que louca. Da Disney. 6.600. Bonitinha ela, hein? Olha essa TV. 3.300. Dá pra me ligar uns videogame retro aqui, hein? Olha esse vídeo. Vídeo componente. Vou ver aqui, hein? Dependendo, não levo. Não tem TV. Assim. Xiii, maluco. Esse lugar aqui, ó. Aí vamos ver jogo. Famicom. O que você acha de jogo de Famicom? Eu não tô achando. Olha aqui, galera. Playstation 4 HDR no junk por R$ 9,900. Playstation 3 junk também. Qual o valor? Nossa, muito pesado. R$ 5,500. Olha isso que dá dó. Muito jogado as coisas aqui. PSP. Tá com isso, hein? Vai saber se funciona isso. Pós-play 1. Esse junk aqui tá sendo só isso mesmo, hein, galera? Jogo de Play. PSP. 2. 2. 2. 2. Tem jogo de Mega Drive ali. Tem gente aqui, aí eu volto ali. Estão bem na onde tá o jogo do Mega Drive. Eu não tô achando jogos do Famicom. Que uma vez eu vim aqui e tinha. Parece... Não sei se foi nesse. Eu acho que é a primeira vez que eu vim nesse. Faz muito tempo que eu tinha andado pra esses lados aqui. Mega Drive. 880. 880. Vermilion. 880. Depois esse outro. Shining. The Darkness. Mônaco. 880. Columns. O 3. 1600. Shining Force. Shining Force. 1100. Depois o outro. 2200. Estranho, né? Sonic. 2750. Phantasy Star. É, o precinho não tá os melhores, né? Mas... Inbox do Saturn. 550. Dois jogos. Jogos de Playstation 2. Do Xbox, ó. Será que acha algum jogo bom? Perfect Dark. Olha só. 880. Não sabia que tinha pro Xbox. Conheci só do... Nintendo 64. Ó, tem Sims aqui pra computador. 330. É, primeira vez que eu tô vendo assim. Nossa, isso eu joguei muito, galera. Olha. 2200. Age of Mythology. Já vem com a expansão já do Titãs, né? Quem conhece aí, galera, esse jogo? PC. Battlefield 1100. Aqui no Japão o povo não costuma ter jogo de... Mídia física de PC. É bem difícil, viu? Agora aqui eu não tô achando o mesmo jogo de... HDMI, HDMI, PC... Aqui tá o CD's. Aqui tá o CD's. Música... Aqui já chegou um pouco de jogo já. Olha, ó. DS... SD... E aí... E aí... E aí... Galera... Não tava doido. Falava que tinha. Porque tem... eu não tenho cento e oito cento e dez anos para vencer e aí eu não vou pegar o jogo que eu já tenho né Esse eu não tenho Não vai Não embrulha também Olha só galera O que mais Limpos que o brasileiro gosta Esse jogo é um Play 1 Monster Farm Monster Ranger Que foi do Brasil Deixa eu tirar o Dragon Quest Dragon Quest Que eu também 64 Já tenho todos Esse Ninguém leve Galera Tô vendo o que eu quero aqui Olha De nadinha 110 Não tenho Deixa aqui Se for de 110 Tô levando Menos o Mojang Mojang Pra mim Não interessa Não Aqui O vídeo Tem um cast Doin Passa Passport Jogo de Playstation 3 O ROT Em leve Bom Aqui já Deu Tinha Tudado Esse Eu não sei O que é Viu Isso Vamos Forçando Aqui 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 Formicon 300 Controle Multitap Aqui Jogo de Play 2 Tem que Play 1 Misturado Aqui Esse Daqui Vou Separar Já Só Ver Lixo Tá Louco Controle Controle Galera 2200 Esse Não liga Mais 14 Isso Aí Ó Esses Joguinhos Aqui Que tá Levando Vamos Vamos ver Que depois Que que vai virar Nesse jogo Muito amarelado Esse eu não tenho E o ganjo Olha O japonês Vem aqui Galera Faz a limpa O povo fala Que é brasileiro Faz a limpa Aqui Não é não Galera Tudo Qualquer um Desses jogos Aqui 110 N Isso Aí Galera Olha Olha só Estádio Está Pega Olha Bicho Morto Depois Tem gente Fala Que não É lixo Isso Viu Estádio Disso Jesus Esse Esse aqui É campeão Viu Olha É campeão Esse É o Junk Dos Junk Depois tem Esse aqui Chama atenção Tem um Xbox Aqui Com Kinect Esse aqui 500 Playstation 4 Playstation 4 Esse branco Também 15500 Outro Transition 2 Aqui Na caixa 7100 É isso aí Galera Finalizar o vídeo Aqui Esse aqui É um pouco Do Mostrei um pouco Para vocês Do lixão Sempre procuro Joguinho assim Mas só que Não desse jeito Não tem Aí galera Voltei aqui Para mostrar O resultado Da caçada Gamer E foi 5 jogos 5 fitinhas Que eu peguei Peguei aqui Do Nintendo 64 Banjo 110 Rens Esse aqui Está lá Faz muito tempo Porque na época Que o imposto Era 108 Esse aí Já subiu Vai fazer uns 4 anos Que subiu De 108 Para 110 Está lá uns 4 anos Já esse aqui 110 E jogos Do Super Famicom Tem esse aqui 110 também Atrás Está branquinho Peguei esse outro Aqui de Fórmula 1 Também está branquinho Atrás E galera Peguei esses dois De Nintendinho 8 bit Amarelado em volta Essa parte Da lateral Está feia Mas um Retrobrite Que funciona E esse outro Aqui De navinha Esse aqui Não tem como Estar fazendo o teste Por causa Que ele não tem como Capturar a imagem Do meu Nintendinho Olha só Aqui dentro Esse daqui Ia ser um desafio Fazer funcionar E não duvido nada Funcionar Não duvido 110 yenes Também Esses 5 joguinhos Aqui Tudo saiu Por Aqui o valor 550 yenes Aqui Cadê? Que não estou vendo 550 Esse foi o valor total Que eu gastei lá Nesses 5 joguinhos E vamos testar Aqui pelo menos O do Nintendo 64 E o do Super Famicom Será que vai funcionar Galera? Então vamos lá Vê lá Aqui ó Já Está na tela Vamos testar O Banjo Agora Será? Eu nem limpei Do jeito que eu peguei Lata aqui Bem provável Que não pegue Assim de primeira Viu? Na tela principal Do jogo Vamos ver agora Se vai ter o save Que é o mais importante Aqui da fitinha As fitas sem a bateria Que a bateria é ruim Aqui eles não fazem Não costumam ter manutenção não Então eles acabam Descartando Viu? Aparentemente Está com Já está com save Já Como vocês podem ver Esses ovinhos Essas penas vermelhas Douradas É porque já Foi coletada no jogo Quem conhece aí sabe E agora galera Vamos estar testando Aqui os jogos De Super 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 Famicom Vamos estar testando aí galera Aí galera Já com o Nintendinho aqui Um guerreiro aqui Já pronto Para testar E vamos lá ver Se vai funcionar Vamos começar Para esse joguinho De corrida aqui Fórmula 1 Está com save também Com a bateria Naoto Naoto Que jogou Com nitro Nossa Carro de Fórmula 1 Com nitro Essa é Isso é boa Lembra um pouco Mario Kart O cenário Parece que eles pegaram O mapa A pista Do Mario Kart Lembra um pouquinho Agora vamos testar o outro Esse funcionou Eu não limpei nada Aí galera Funcionou Deu trabalho Esse jogo Bem diferente da capa Joguinho bem japonês Esse daqui Isso aqui É para não entender Realmente nada Aqui Fique curioso Saber o que é Esse jogo Depois vou ver direito Jogo japonês A gente joga assim Aqui Quem não entende Só vai apertando o A E assim a gente joga Quem não entende Quem nunca fez isso Pegou um jogo japonês É de Tabuleiro Tipo dado Você vai jogando dado Ele vai andando Entendi E esse jogo tem ainda Para o Nintendo Switch Que eu já vi um jogo Parecido assim Não sei se é o mesmo Na mesma franquia Aí o outro player Vai jogar o dado E vai andar Quatro casas Deu trabalho Mas funcionou Eu não limpei eles Esses três jogos Esses dois Não vai dar para eu fazer o teste Não tem como eu capturar Porque é o HF O Nintendinho que eu tenho Eu não consigo capturar a imagem Esse daqui Eu quero Eu quero muito testar ele Galera Para ver se vai funcionar ou não E O valor total Que eu já falei 550 N E é isso daí galera Finalizar o vídeo Deixa seu like Se inscreve aí no canal Galera Ajuda a gente a crescer Beleza galera Então Valeu